Fala Curiosos aqui do nosso canal, estamos aqui no encerramento aqui da festa das crianças, na incomodação das crianças, aqui no colégio Roberto Fernandes, tá? Onde a tia Bilu veio e brincou com as criançadas, tá? E a gente fez a transmissão ao vivo aqui, nossa primeira transmissão ao vivo aqui pelo canal e vocês nos acompanham aqui, tá? Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e familiares. E hoje vai ter muita entrega de brinquedos, como vocês podem ver, tem muitos brinquedos por aqui, tá? Tem bolos ali, tem bombons ali que vai ser entregue para a criançada. Então é isso, gente, compartilhe esse vídeo, comente aí o que você está achando. Essa é uma ação louvável para todas as crianças aqui da nossa cidade, da cidade aqui de Paragominas, tá? E a gente não poderia ficar de fora, a gente do canal Só Para Curiosos, nós viemos aqui para registrar todo esse momento aqui dessa grande ação do projeto Transbordar. É, tem que segurar bem, mas é porque tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Feliz dia das cunhas! Mais uma! Uma, dois, três, três, seis, 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 nele. Eu quero pegar todo mundo. E é isso aí, com essa emoção que a gente encerra o nosso vídeo aqui pelo nosso canal Só Para Curiosos, com toda a criançada, papai e mamãe, e a gente agradece. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui agora, nos assistindo, nos acompanhando aqui pelo nosso canal Só Para Curiosos. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.